E aí, eu sou a senhora Jones e você que tá me assistindo está no meu canal E hoje, gente... Hoje, gente, eu vim trazer um vídeo pra vocês, gente, que se arrume comigo, gente É isso aí mesmo que vocês estão vendo na legenda desse vídeo, gente, é isso mesmo É, já vou deixar aqui, vou abrir uns... como é que fala, gente, umas aspas aqui, sei lá Nem sei como é que fala isso Mas hoje só tá o casal, tá, em casa, então a amor resolveu me levar, gente, pra almoçar fora E eu vou gravar pra vocês tudinho, tá? Um vlogzinho, né, gente? E vou gravar eu me arrumando Então vai ser um... como se arrume, assim, como é a tarde, olha O sol tá super quente, olha só, chega tá clarão O sol tá muito quente, ó, dá pra ver, tá vendo? O sol tá muito quente, então eu não vou, tipo, me produzir, entendeu? Mas eu vou me arrumar Então bora, gente, comigo Um beijo e bora pro vídeo Deixa o like, se inscreve no canal e estamos rumo a 800 inscritos Então, meus amores, é... eu tô em dúvida, né, de qual ir Se eu vou com esse... tá vendo? Que é o que eu amo, mas ele tá... ó, o sol tá muito quente, tá vendo, gente? Pra mim, com esse vestido E eu tô pensando em com esse De girassol, que é super verão, né, e tá solo E eu tô pensando bem o que eu faço Porque eu tenho esse também que eu amo Mas, gente, é um vestido que eu tô usando bastante Ó, tá vendo? E esse aqui que tem muito tempo que eu não uso Mas a cor, acho que não combina com o tempo Ó, tá até quente aqui, tá esquentando o bichinho Então eu vou ver aqui direitinho E mostro pra vocês Pronto, gente, eu coloquei essa roupa, tá vendo? Ó E vambora, que eu tô até asaderma Depois eu mostro o look melhor pra vocês Pronto, gente, pique pra vocês Vamos lá. 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 Aê! Saiu? Oxe, deitou. Não precisa... Olha ali, gente. Olha pra isso. Olha pra isso. Sai do carro e tá deitado, velho. E aí, gente... Não, isso porque acordou meio-dia. Não, meio-dia não. Você acordou uma hora, gente, porque eu tava dormindo descansando. Bora, amor. Vai. Sai do carro. E aí, gente, eu vou quebrar a tela, hein? E aí, gente, eu vou quebrar a tela, hein? E aí, gente, eu vou quebrar a tela, hein? Gente, eu vou quebrar a tela. Gente, agora tá muito fácil de gravar vídeo no carro. E aí, gente, eu vou quebrar. E aí, gente, eu vou quebrar a tela, né? Gente, agora tá muito fácil de gravar vídeo no carro ou... Amor, tem suporte. Vamos buscar os bacuri Vamos buscar as cria Minha sogra Vamos sim Tô pensando Acho que dessa vez não Gente, acho que vai ser inédito Pra mostrar minha cunhada no canal Acho que a primeira vez vai aparecer no canal E se ela querer aparecer também Olha os bacuri lá Bacuri é o que? Queria, né? Queria? Diz que é Bora, gente As cria tá tudo aí, ó As cria Olha os bacuri E vou virar a câmera pra vocês olharem Bom, meus amores O vídeo foi esse, gente Confesso que quando eu fui editar esse vídeo Eu percebi que não tinha Fechado o vídeo, né? Terminado, finalizado Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, gente Pra mais vídeos assim Tá bom? De se arrumar comigo De ir saindo Que nesse eu não consegui mostrar muita coisa Mas Eu vou Me virar, gente Vou com certeza melhorar Cada dia mais E me perdoe pela qualidade Que É porque tá de noite E vocês podem ver que Não importa qual câmera é Tá? Nem que seja iPhone ou o meu A imagem não fica boa Tá? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau